Não tem nada de elitista, cara. Pois é, na verdade, é o país... Ou você sabe cantar o hino, ou você é burro e não sabe cantar o hino. Eu não sei cantar o hino todo, não. Eu não sei também. Algumas palavras eu esqueço. Eu também não sei o hino totalmente de cor. Também não sei. Então, acho que eles querem que a gente aprenda. Não, mas eu não sei, não é porque não é difícil. Eu não sei totalmente, porque eu posso tentar cantar aqui e talvez eu passe uma vergonha. Não, não vai fazer isso. É, mas assim, até onde eu sei, eu sei que eu sei o hino. Mas eu posso errar uma coisa ou outra, porque ele é grande. Porque ele é grande e tal. E ele é confuso mesmo. Tá bom, mas é o hino, cara. Eu acho legal. É, agora, vamos mudar a estrela da bandeira. Os olhos do que estrada... Pô, mas também é porque foi feito, né, irmão? É porque o hino foi feito... Esse ano foi feito quando? Foi feito quando esse ano? Foi na época da República? Eu não lembro. Aí nós vamos perguntar pro professor de história, né? É, não lembro, né? Vamos ver aqui, aguenta aí. Eu sei que os olhos do que estrada, né? É, que... É, enfim, o hino, ele é cheio de inversões sintáticas. Quando é que foi a data do hino aí, Boletar? Vê aí pra rapaziada. A data... Foi na República? Quando é que foi feita essa parada aí? 1889? Quando é que foi? Hein? Diga pra mim. Aguenta aí que eu estou procurando. Diga pra mim, gordinho. Diga pra mim, gordinho. Temos aí? Tá rapidão, Nogu. 7 de setembro de 1822. 1822. Caramba, quando Dom Pedro I, então. Foi na Independência do Brasil. O que é? Caramba, Independência do Brasil. E eu achando que foi na República, ó. Então o hino foi assim que o homem... Aí eles fizeram, eu chamava Hino 7, teve umas mudanças, mas é isso. Pô, cara. Então foi exatamente quando Dom Pedro I, ali nas margens do rio Ipiranga. Olha aí, rapaz, não sabia disso não. E eu também não. Ouviram de Ipiranga... Não, sim, mas pra mim já... Então, mas é... A pica era a capica. Eu pensei que na República, do Império pra República, tivesse ali que foi concebido. Então foi exatamente com Dom Pedro I, então. E aí, pelo fato de ele ter inversões sintáticas, o que significa isso? As frases não estão naquela ordem sujeito, verbo, complemento. Muitas pessoas querem que se modifique o hino. Quando, na verdade, o que a gente precisa mesmo é dar uma educação sólida, a gente volta à primeira história da nossa conversa aqui. Se a educação do nosso país fosse sólida de fato, as pessoas, quando elas lessem, ao ler o hino, elas o compreenderiam. Esse que é o negócio. O compositor é Francisco Manuel da Silva. Chicão, velho chicão. E a letra? E a letra... Não era Osório do Quistrada, pô? Não sei. É? E quem é a letra? Letra. Não era Osório, pô? Pra mim era Osório do Quistrada. Inoficial, decreto, dia 6 de setembro de 1922. A versão composta por Francisco Manuel da Silva, em 1822. Música. Tá. Por Osório do Quistrada, em 1909, a letra. Então, a letra é de 1909. 1909. Já foi remodelada, professora. Mais de 100 anos aqui. Pois é, chega. Já foi, é. Apócrifos tenham sido acrescentados à composição original de estrada incorporados definitivamente ao hino. Não tem que mexer, né? Ah, não. O que tem é que dar educação pra todo mundo, gente. Eu vou fazer um hino, sujeito, verbo, complemento, super simplificado. A gente vai tirar a beleza desse hino, só pra que todos o compreendam. Eu acho que o hino tem que ser desse jeito e usar nos programas, fazendo o povão cantar o hino, a gente dá risada. Mas é que eu falo, eu não sei hoje em dia, mas eu, a gente era obrigado a cantar o hino na escola. Sim. Na minha época, eu não sei hoje em dia. São poucas as escolas. E firme e cobrir, né? Firme e cobrir. A bandeira, o achamento da bandeira, todos os dias. Hino da marinha. Tinha que saber o hino. Escola rolava hino da marinha, do exército. Na minha tinha o hino nacional. Hino da bandeira. Na minha era o hino nacional. Hino da bandeira. Na minha não tinha. Hoje em dia acho que não tem mais isso, não existe mais. O cirne branco das noites de lua. Bonito, isso é bonito demais. É, cirne branco. Isso é bonito. Vamos dar um recado aqui rapidamente. Opa, vamos aproveitar o embalo. Pra você que tá aqui, do outro lado, brasileiro, com muito orgulho, com muito amor. A sustentabilidade do dia a dia do produtor rural com a APRO Soja Mato Grosso. Exatamente. E hoje eu não falo aqui. Um assunto que pouca gente sabe. O que, Boletar? A importância e o motivo dos produtores rurais realizarem o que? O plantio direto, Carica. O que seria o plantio direto, Marcos? Eu lhe pergunto, vossa excelência. Você quer perguntar pra mim? Sim. O plantio. O que seria o plantio?